Já está chegando na doçura para ser colhida. Essa é a identificação. Está respondido? Olha bem aqui. Todos eles são o mesmo estilo? As uvas americanas, em geral, são o mesmo estilo. Isabel, neagara branca, neagara rosa, concorde e outras mais. As uvas americanas têm esse sinal, as outras não. As comuns dão esse sinal. Então, só de olhar aqui, se eu tirar um grão aqui, está doce. Se esse marronzinho descer mais um pequinho para cá em quatro dias, ele vai estar mais doce ainda. Então, essas uvas vão ser colhidas mais ou menos dia 15 a dia 18. Agora, agora. Ela já está pronta para comer. Ela já está com uma coloração boa e já deu o sinal de marrom aqui, quase um centímetro. Está pronta para comer. Agora, só dia 15. Está respondido? O tio falou de aqui. Ela está... Fala. Quando eu soubeu com essas filhas, era de, como a gente fala, de natureza, de as responsabilidades deles. Mas a parte de plantio, coisas...